Com quanto desejo de amar, meu Senhor, cantar com voz alta, Jesus, teu louvor. E como eu quiser exaltar-te sempre, porque tu morrestes na cruz para mim. Se mais eu pudesse confiar, sem mais eu pudesse confiar. Se mais eu pudesse me ouvir, sem mais eu pudesse me ouvir. Oh, quanto desejo melhor me cantar, com a alma humilhada, Jesus, me adorar. Renegro os prazeres da vida aqui, os bons superfeitos terem só em ti. Se mais é o poder, sem Jesus confiar, se mais é o poder, sem Jesus confiar, se mais é o poder, sem Jesus confiar. Oh, quanto desejo melhor me louvar, com o justo entusiasmo, Jesus, me exaltar. Oh, quanto desejo melhor me cantar, com o justo entusiasmo, com o justo entusiasmo, sem Jesus confiar. Se mais é o poder, sem Jesus confiar, sem Jesus confiar. Oh, quanto desejo melhor me cantar, com o justo entusiasmo, sem Jesus confiar.